Olhei! Sabe o que essas mulheres de Terezina estão precisando? Estão precisando quando elas se pegarem no ataque, deixar esse vagabundo dormir e pegar o facão e cortar fora! Eu queria que isso fosse um exemplo! Que a gente deixasse um exemplo para mulheres de Terezina fazer isso nesse bando de... Cadê? Nesse bando de... De outra! Bando de safado! Olha seu beco, meu amigo! Olha seu beco!